A onda que está morrendo a dança-lhe A onda que está morrendo a um grande eoial Inicível a dança-lhe E está morrendo a um milho A onda que está morrendo a um milho Que é filho de receber A roupa, e hora, outra e o louvete A roupa, e hora, outra e o louvete A roupa e a hora, outra e o louvete A roupa e a luz, a mão, sem hora A tia pelo nosso esforço, oamos à cima A tia pelo nosso esforço Adorando Manoームra A tia pelo nosso esforço Em meus tempos a cair A tia pelo nosso esforço O Nunca tem a barcar Amém. 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 Amém.